Oi, oi gente, eu sou o Sofake, bom, hoje eu tô aqui pra um vídeo bem diferente, como vocês devem ter percebido aí, esse daqui é um vídeo que tá com uma minha webcam tá estranha, talvez a imagem esteja meio diferente também, tipo, a qualidade de vídeo e tal, porque esse daqui é um vídeo de teste, ok? É... Ah, Sofake, por que você não faz um vídeo privado de teste? Por que não? Porque eu quero mostrar pra vocês, se der errado, deu errado, vai ser um vídeo totalmente horrível, mas se der certo, vai ser um vídeo gostosinho e bonzinho aí pra vocês, ok? Bom, o que tá acontecendo? Pra quem sabe, pra quem me segue nas redes sociais, pra quem já viu o vídeo de ir respondendo perguntas, sabe que eu uso um programa pra gravar chamado Open Broadcast, OBS no caso, né, que ele é um programa muito bom, por que ele é um programa muito bom? Sendo ele um programa que não é pra gravação normalmente, ele é um programa pra fazer live, ele funciona da seguinte forma, quando eu vou gravando um vídeo, ele grava todo de uma vez e depois ele envia o vídeo inteiro pro meu HD, Ou seja, isso faz eu não perder nenhum FPS, ok? Então, tipo, eu gravo ele sem perder FPS, se eu rodo Minecraft, sei lá, 60 FPS e eu gravo com ele, se eu perder FPS vai ser, tipo, coisa muito mínima e eu só perco FPS quando eu gravo minha webcam junto, porque se eu gravar só o jogo e rodar, sei lá, 80 FPS, o jogo vai ficar 80 FPS e a minha gravação vai sair a 80 FPS, entendeu? E por que eu usava ele antigamente? Porque era um programa que eu não me incomodava, não tinha nenhum erro, eu gostava bastante de gravar com ele e a qualidade dele era mediana, sabe? Mas a gente já tá chegando logo em 100K, inclusive, tipo, no momento que eu tô gravando isso, falta apenas 9K, eu não sei se vai tá saindo aí, se vai tá faltando menos ou alguma coisa assim, mas enfim, já deixei aqui meu agradecimento, obrigado pelos 90 mil inscritos. E o que acontece é que, nesse caso, eu prefiro aumentar a qualidade de vídeo do canal, eu quero aumentar a qualidade de imagem, eu quero deixar o vídeo mais bonitinho e tal, ok? Uma coisa que eu fazia bastante antigamente, que vocês sabem disso, era que eu renderizava vídeo enquanto gravava outro, porque como eu disse, ele não perde nada de FPS. Então, no meu caso, era vantagem eu usar esse programa, porém a qualidade ficava meio mediana e eu tô bem triste ultimamente com a qualidade desse programa, Eu quero sempre aumentar mais, né? E o Action é o que eu tô usando agora, eu comprei a licença do Action, né? Porque usar programa craqueado, essas paradas assim, nunca dá certo. Ah, eu tenho o programa craqueado do Action e dá super certo, sou fake. Mas com certeza tem um erro ou outro no seu Action, com certeza você perde as atualizações do próprio programa. O Action é um programa que atualiza bastante, de duas em duas semanas, no mínimo, sempre sai uma atualização nova, então é sempre bom eu tá atualizado. E é um programa que também não me tira muito FPS, eu rodo o Minecraft a mais ou menos uns 2.000 FPS e o Action, sei lá, deixa eu a uns 120, porque eu cravo a 120. Mas caso eu deixo isso livre, digamos assim, de 2.000 FPS ele vai rodar, sei lá, 1.900, 1.800. Eu não perco tanto FPS com o Action. O diferencial dele com o OBS é o quê? É que nesse caso, como ele é um programa específico pra gravação, enquanto eu vou gravando, ele já tá enviando o vídeo pro meu HD, né? Pra pasta de vídeos. O OBS, como eu expliquei, não. Ele grava tudo primeiro e depois que eu paro de gravar, ele envia tudo de uma vez, ok? Então esse programa aqui tem as vantagens e tem desvantagem de usar o Action. A desvantagem é que eu perco um pouco de FPS, mas a vantagem é a qualidade, que provavelmente deve ter bem maior. Se tiver menor a qualidade do que os vídeos que eu tava antes, é porque eu fiz alguma coisa muito errada na hora de editar. Mas além disso também, é um programa que eu consigo gravar minha própria webcam sem precisar de nenhum outro programa externo, né? Ele grava webcam junto. Ele tem duas tracks de áudio, o que o OBS não tinha. O OBS, ele grava tudo em uma track de áudio. Ou seja, minha webcam, eu falando e o próprio jogo, ele grava tudo em uma track só. Isso é uma parada muito ruim, porque caso o áudio do convidado fique maior do que o meu ou menor do que o meu, eu acabo perdendo isso e tenho que regravar o vídeo inteiro, entendeu? Já aqui no Action não, né? Se eu gravar o áudio do convidado e ficar muito grande o áudio do convidado, eu consigo abaixar o áudio da pessoa, porque vai gravar duas tracks. O de áudio meu e o de áudio do convidado, ok? E eu optei pelo Action, não por outro programa, porque eu sempre gostei do Action, sempre achei um bagulho muito interessante. O outro eu vou deixar pra fazer live e ele é um programa pago, tá? O Action. O OBS, ele é gratuito, então ele é tipo uma boa saída, uma boa alternativa pra você que não tem dinheiro e nenhum PC tão bom, ok? E por que eu decidi só trocar agora? Porque agora a gente tá chegando em 100 mil inscritos e como eu falei, o Action, ele é um programa que é difícil de dar erro. O OBS, eu fui meio que forçado a trocar ele, porque... vocês lembram daquele bug que meu mouse ficava travando? Então, isso acontecia não por conta que meu HD tava cheio como eu suspeitava, o HD agora tá praticamente vazio e meu mouse não está travando. O HD agora está praticamente cheio também e meu mouse não está travando, né? Ele é um programa que ele requer algumas paradas, o OBS, ele requer algumas paradas e ele tem muito, muito bug, por conta de ele não ser um programa que é sempre atualizado. O Action, se acontece um erro hoje, amanhã eu sei que vai sair uma atualização da hora que vai corrigir isso, entendeu? Então, eu prefiro optar pelo Action e não por outro programa, porque tem uma atualização rápida, não tem nenhum erro por enquanto. E se tiver algum erro, é só eu mandar pro suporte que eles tentam arrumar. Como vocês lembram, meu mouse ficava travando e agora ele não tá mais travando, vocês vão ver isso agora no decorrer das partidas. Eu sei que eu enrolei muito nesse início, mas eu queria falar aí que eu troquei de programa, queria explicar e tal. Então, bora começar aí as partidas e vamos lá. Beleza, galera, eu comecei aí então as partidas. Eu espero que a qualidade de vídeo esteja muito boa, porque senão não vai estar valendo tanto a pena eu trocar. Por mais que eu fui meio que forçado, como eu falei, meu mouse ficava travando e tipo, o mouse travava é uma parada que não tem como jogar com o mouse travando. Principalmente PVP, né, velho? Se fosse um bagulho mais de boa, tipo modpack e tal, até dava pra levar. Mas, como é PVP, a gente tem que estar sempre bom, sempre aquecido, sempre com a mira como? Topíssima. Não tem como eu ficar... Ai, quase que eu caí. Não tem como eu ficar, tipo, com a mira errada, tá ligado? Tipo, com o mouse deixando a minha mira totalmente bugada, né? Então, é isso aí. É basicamente isso mesmo. Vamos aqui jogar umas partidinhas agora, como eu já tô jogando, né? E, ok, eu vou pra aquele cara lá. Porque eu suspeito que tem uma jurubé aqui. Meu Deus, eu quase morri. Tudo bem, tudo bem. Beleza? Esse cara aqui deve estar com pouca vida, não é possível. Vem, carinha. Vem, carinha, que é dois tapas. Ih, rapaz, não é dois tapas não. Esse cara tá com regen. Beleza, eu matei. Ele tava com regen, mas ainda assim consegui matar. Nice. Sharp 2. Hum, que delicinha, hein? Não é uma Vanessa, mas é aquela espadinha de Sharp 2, né, mano? Aquela espadinha fortíssima pra gente. E já tem um brother lá no meio. Vamos chegar nesse brother? E aí, brother? E aí, brother? Tudo certo com você? Duvido que você tem uma Sharp 2. Ih, rapaz, ele não tá levando hit? Ah, tá. Beleza. Achei que ele não tava levando hit. Beleza. Opa! Aí, ó. Se eu tivesse com o mouse bugado, eu não ia ter conseguido dar esse mini combo. Mas esse cara não tá levando hit, velho. Tipo, eu tô acertando bastante ele, mas tá saindo pouco hit. Mas tudo bem. Matei. Obrigado pelos itens que ele dropou aqui. Pera, será que eu consegui derrubar esse cara há tempo? Eu preciso pegar os... Aí, beleza. Peguei já os itens do cara. E... Eu só não peguei o que eu queria, merda. O que que aconteceu? Eu derrubei novo. Beleza, vamos pra próxima. Mano, eu não esperava por essa. Eu não esperava por essa, mano. E outra coisa também é que eu mudei a webcam. Agora ela é quadrada, ela é mais retangular. Me digam aí se vocês preferem. Tipo, eu tava achando que a webcam tava pegando muito tamanho aí, muito espaço dos vídeos. Então eu decidi tá colocando uma webcam menor aqui. Já que eu vou testar, eu aproveito e testo isso daí também, beleza? Então, me dê o feedback aí. Me avisei. Ah, ficou melhor. Ah, ficou um lixo. Aí eu volto pra antigamente. Pera. Pera que tá vindo um cara aqui. E ele vai querer me matar. Deixa eu pegar o baú aqui também. Pego todos os baús e volto pra minha ilha. Eu sou desses. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. O cara ali... Meu Deus. Pera, eu vou ficar dando uma corridinha aqui. Calma. Eu tô em desespero aqui, mano. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Pera. Come aqui. Ok. Pera, vamos pra cá. Beleza. Beleza. Ah, a gente tem a jurubéia. A gente tem mais jurubéia. Eu não quero perder nenhuma partida, velho. Eu gosto de jogar... Tipo, ultimamente eu tenho gostado mais de jogar... Como é que eu posso dizer? Meio que... Não sério, tá ligado? Mas de um jeito que eu ganho bastante. Beleza. Morreu. Aí no Borander Pio, né, amigo? Aí deu uma de LN Diniz. Só queria falar isso. Aí deu uma de Dinizinho. Pera. Matei. Ai, velho. Desgraçado. Ele voltou. Pera. Vamos ver aí o que vai suceder. Toma flechada. Toma flechada. Toma flechada. Pera. Eu vou comer. E eu vou pra ele. Isso. Boa. Já era. Já era. Ah, 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 ah. Não. Lagou. Matei. Matei. Beleza. O servidor deu uma lagada, mas eu matei. Vamos pro último. E eu acho que eu não vou perder nenhuma nessa daqui. Meu Deus. O cara tá muito lá em cima. O que esse cara tá fazendo? O que esse amigo está fazendo? Beleza. Foi uma. Duas. Ah, merda. Três. Beleza. Vamos, ó. Vou dar a flechada do poder, ó. Play. Será que eu acerto, velho? Não, acerto. Pera. Play. 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 Não, tá indo muito longe. Play. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pro cara. Como é que os caras sabem que sou eu, velho? Eu não entendo isso. Beleza. Eu vou usar esse foguete aqui. Beleza. Eu espero que eu não bugue. Beleza, eu não buguei. Nice. Cheguei. E aí, cara, beleza? Salve pra você, mano. Desculpa. Quando eu tô gravando, eu não posso tirar print. Posso fazer nada. E eu também tô de barra fake, né? Por mais que eu sei que a galera me reconhece, mesmo quando eu tô sem barra fake, não adianta vocês pedirem print, tá ligado? Adianta mais vocês pedirem salve igual esse cara. Porque print, o que vai adiantar, tá ligado? Como é que vocês vão saber se é realmente eu? Aí vocês vão lá e tiram um print com um cara que é supremo e usa minha skin. Inclusive, é uma coisa que eu quero ver se eu consigo fazer. É... Tipo, algum jeito de interagir mais com aquela galera que usa minha skin. Eu vou arranjar o jeito ainda de fazer isso. Aguardem os próximos episódios dessa trama aí. Que é a saga da skin do Soul Fake. Beleza. Vamos pegar aqui as paradas. Já joga regen, porque eu sei que vai vir sempre um louco me bater. E, ok. Pega o baú! Meu Deus! Beleza. Meu Deus, chega aqui. Tampa, tampa. Tampa, beleza. Ah, véi, só tinha bloco nesse. Você tá brincando comigo. Você tá me brincando comigo. Ok. O cara vai tentar subir aqui, mas eu sou mais rápido. Vou ficar aqui só de boa. Só de bobs. Só de bobs. Beleza. Aqui, agora eu tô tranquilo. E tô favorável. Acho que eu vou dar uma ruchada, véi. Porque não adianta eu ficar parado também, né? Aí o vídeo não fica legal. Beleza. Cadê, cara? Vem aqui, cara. Vem aqui. Vamos dar uma conversada, meu amigo. Meu amiguinho. Eita! Sky Minigames lagado. Raro de se ver, né? Quem nunca... Quem nunca viu... Meu Deus! O que tá acontecendo, véi? O que tá acontecendo? Tá, beleza. Vamos matar esse cara, véi. Esse cara vai ficar correndo mesmo? É sério isso? Cara, eu só quero um PVP. Assim, se você parar de correr, meu amigo, a gente vai conseguir... Por que esse cara tá correndo aleatório, véi? Vem, amigo. Isso. Você tá com vida. Meu Deus, para de lagar o jogo. Beleza? Matei. Ah, não adiantou o cara ficar correndo. Você viu? Você viu? Morreu igual um bote. Beleza. Temos o último. E aí a gente encerra o vídeo. Mas eu preciso achar o cara, né? Eu preciso achar o cara e ver se eu vou ganhar. Calma. Será que é o cara que tava subindo, véi? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é um alu que tava subindo aqui. Não é, né? Não. Tá. Beleza. Deixa eu sair daqui. Deve tá na ilha, véi. Ah, tá lá. Boa. Beleza. Cheguei. E aí, cara? Certo? Firmão? Firmão? Não. Não. Não, 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 não. Ih. Ah, não vai chegar a flecha. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham comentado aí referente à qualidade. Comentem, por favor. É nóis. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui. Fui.